E voltamos com mais gameplay neste canal. Bom, galera, nós ficamos um tempo sem jogar Total War, mas o sangue ferve querendo mais, né? Querendo guerra, querendo conflito, querendo briga. E como o Rome 2 estava na promoção, eu resolvi comprá-lo. E bom, nós vamos estar jogando aqui com a Bactria, que é um dos estados sucessores, reinos sucessores pós-morte de Alexandre o Grande. A Bactria fica bem no canto do mapa, perto do reino da Pártia, lá em cima. E ela é uma região multicultural, onde mistura cultura helênica com cultura persa. Eles são comerciantes, só que eles têm dificuldade de diplomacia com qualquer reino helenístico, né? Tipo grego, como Atenas e Esparta. Eles têm um começo maneiro, mas é uma facção, como qualquer outra, no cantão do mapa, né? Ele começa seguro, mas nem todo aliado é confiável lá. Eles têm um bônus de comércio por conta da rota da seda, né? 20%. Essa questão do multiculturalismo é uma penalidade a culturas... Ele não tem penalidade com culturas exteriores, então ele está acostumado a receber cultura persa de outros povos. E ele tem um start muito vantajoso, né? Bom, vamos lá. Depois da morte de Alexandre, seus poderosos generais dividiram seu império, assim como lutaram por ele. Ao longo dos anos, eles clamaram a legitimidade e a rivalidade deles se acirrou entre os sucessores. Enquanto todos diziam ser gregos e eram promovidos e faziam a helenização dos reinos, cada um também dizia ser o verdadeiro herdeiro do legado de Alexandre. Báctria é uma terra de mil cidades douradas, todas ricas com comércio. E fica na encruzilhada entre os mundos helenísticos e indianos. E também a Sérica, a terra da seda, para o leste. Com os Seleucos lutando contra o Egito de Ptolomeu, Ptolomaico, né? Os Báctrios puderam estabelecer seu próprio império se esticando no terraço do mundo, até possivelmente as costas do Mediterrâneo. Vamos lá. Start campaign! Eu adoro a Rise of the Republic, o background do Rise of the Republic, eu acho ele tão bonito. Eu comprei o jogo completo na Steam, ele estava a menos de 200 reais, valeu super a pena. Eu super recomendo se você quiser jogar a Rome 2 na Steam, está barato. A Rise of the Ptolomeu Although freed from the Seleucid oppression, your newfound independence risks their retribution from the west. The remaining eastern satrapies have little love for their overlord, however, and it may be prudent to wait until they declare their own sovereignties before moving to subjugate them yourself, as your illustrious forebear, Alexander, once did. However, it is important to maintain good relations with Aracossia to the south. Beware the Rise of Pardhia. Although they claim succession from the Persian Empire, they descend from the very barbarians who have terrorized the region for centuries. Gather your strength to push westward, and Bactria may yet reclaim the glory of Alexander's empire. Okay, então, vamos lá. Começamos aqui, temos uma espiã. Qual é o bônus de nossa espiã? Ela ajuda o upkeep do exército e se tiver bread and games. Aqui é o seguinte, já vamos fazer um edito aqui. Vamos fazer bread and games para ter comida. Aí a gente não precisa fazer prédio de comida, né? Aqui em cima, eu acho que é uma boa a gente buildar logo o comércio, né? Comércio e dar um upgrade aqui, ó. A caravana da seda. Aqui embaixo não tem mais o que fazer, a gente gastou a nossa grana. Ou a gente faz isso aqui. Aqui é indústria, né? Indústria de mineração. Pronto, perfeito. Quando a gente tiver população, a gente já builda outras paradas. Economia é muito importante. Aqui em cima dá para fazer outras coisas. Aqui é comércio. Aqui tem comida. Talvez seja bom fazer militarização. Um prédio militar aqui, né? Vamos fazer um prédio... De ordem pública ou militar. Eu acho que eu vou fazer ordem pública aqui. Eu tenho uns caras aqui... Deixa eu ver quem são nossos aliados. Esse exército aqui é muito pequeno. Não vai servir para nada. Volta para a cidade aqui. Vamos ver. Quem é nosso aliado? Aracrosia. Arachosia. Esse cara é... Mas ele é nístico. Ah, não. Ele é eastern. Ele é oriental. Mas ele é meu amigo. Eu estou fazendo trade com o cara aqui em cima. E estou fazendo trade com o cara aqui debaixo. Vamos vir aqui. Aliança militar. Não. Acesso militar? Será? Será? Ah, beleza. Vamos manter boas relações com... Com o reino da Arachosia. Os Seleucus me odeiam. A Pártia provavelmente vai me odiar. Eu vou ter que quebrar a Pártia. Só que eles têm um aliado militar. Que é Dahai. Que é esse vizinho aqui. Eu vou ter que me livrar da área. E abrir caminho para o Mediterrâneo. Até a Síria. Mesopotâmia. Média Magna. Pérsias. Eu vou ter que abrir caminho por tudo isso aqui. Provavelmente eu vou fazer inimizade com os armênios. A não ser que eu destrua os Seleucus. Que são inimigos dos armênios, eu acho. Os Seleucus são... Eles têm um monte de satrapes. Satrapes é como se fosse vassalo, né? Aliados militares, né? É o nome que eles dão aqui nessa região do mundo. Para aliado militar. Quer dizer, para vassalo, né? Acredito que o satrapes só mande no chefe do país, né? Ele não tenha controle sobre tudo que vai rolar. Vamos começar pegando menos upkeep e barracas. Para a gente poder ter uma variedade de unidade boa. Porque esses caras aqui... Vamos vir aqui, ó. Na berola aqui. Vem aqui na berola. Vamos vir aqui com a mulher. Eu não vou ficar fazendo besteirinha com a gente ainda. Eu tenho uma cavalinha leve... Um cavalinho leve... Uma cavalinha foi ótima. Cavalinha é um peixe, porra. Eu tenho um cavalinho leve. Fraco. Com pouca penetração. Eu tenho vários pikemen. Eu não vou recrutar mais pikemen. Eu vou recrutar machadeiro. É a melhor coisa que eu posso fazer. Só pode recrutar um só, é? Deixa eu ver. Caramba, só pode recrutar um machadeiro, então. Eu acho que o ideal seria, então, recrutar... Mais um Slinger. Já que eu não posso recrutar dois machadeiros. Vamos recrutar um Slinger, vamos lá. E vamos esperar para poder invadir a região ali. Vamos passar o turno, galera. Ah, vamos ver os objetivos. Controlar nove regiões. Quatro no total. Estar em guerra com uma cultura nômade. Atualmente, zero. Deixa eu ver aqui. A Arya não é nômade. A Arya é nômade. Eu vou ter que brigar com ele já já. Eu vou ter que brigar com ele já já. Os Seleucos me odeiam porque eles são helênicos. E eu tenho penalidade com os helênicos, né? Mas tudo bem. Vamos passar. Vamos passar. Deixa eu ver um negócio aqui na vitória... É... Vitória econômica. Eu acho que eu vou estar indo para a vitória econômica. Porque esses caras são comerciantes, né? Eu tenho que ter Gredosia, Arábia Félix, Ásia toda minha, Média Magna, Bosporus. Não vai ser impossível. Eu acho que a vitória econômica... Tirando os objetivos secundários menores aqui... A vitória econômica talvez seja mais fácil do que a vitória militar, galera. Caramba, esse negócio é lá para cima. Mas talvez dê para fazer. Eu não sei quantos episódios essa campanha vai ter. Mas vamos lá. Curtam, comentem... Que campanha vocês querem ver no canal? Eu sei que tem uns inscritos aí que estão salivando só de ver Total War no título do vídeo. Então, se vocês quiserem ver outras campanhas no canal, é só comentar aí. Ária e os Seleucus não estão mais aliados um do outro. Tropas. Deixa eu ver. O cara declarou independência. Que bom que ele declarou independência. Porque agora eu posso destruí-lo. Isso é interessante. Quando um satrapio declara independência, a hora de destruir é agora. Vamos fazer comida aqui. Vamos fazer Grand Pits. Ou a gente faz o boi. O Herding Grounds. Vamos fazer o Grand Pits. Porque a gente vai construir... Não, não, não. Não precisa. Agora que eu estou lembrando. Não precisa de comida. Vamos melhorar a capital aqui. A polis. O que que não precisa de... Putz, peraí. Vamos vir com a mulher aqui primeiro? Vamos ver se tem soldado inimigo aqui antes de eu fazer merda. Olha só. Não tem. Não tem soldado inimigo aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos recrutar um exército bom. Uns dois machadeiros aqui. Será que eu posso recrutar... Boa. Perfeito. Javelin Man para matar cavalo e infantaria que estiver cercando a gente. Eu acho que eu vou recrutar mais um Levy Pikeman. Não dá. Então vai desse jeito mesmo. Eu tenho Slinger, Machadeiro. Acho que um Javelin Man tá bom, não tá? Eu vou recrutar dois, vai. Simboeiras. Mais um turno aqui esperando, sem problema. E a gente vai roubar comida aqui. Ahahahahaha. Vamos lá. Não temos dinheiro agora, né? Talvez eu devesse gastar com comida, então. Vamos fazer um Grand Pits aqui. Vamos lá. Eu tava muito afim de jogar com uma facção do Oriente que não fosse ligar... Que não tivesse muito perto das grandes potências, tipo Roma e Cartago. E aquelas potências que a gente já sabe. Esparta. Beleza. Recrutamos nosso exército. Guerra entre Dahá e Corazmi. Que eles se destruam, tá? Que eles se matem. Pra eu poder acabar com eles aqui. Vamos vir pra cá? Aqui é a capital deles aqui. Facção encontrada partava. Mas eu não consigo ver a casinha deles ali. Ó o exército do inimigo aqui. Tá recrutando mercenários aqui. Amigo. Sua cidade é minha. War. Besieging the Settlements. Nossa, eu nem preciso lutar, bicho. Continua fazendo aqui. Eu acabei de pegar a pesquisa aqui. Vamos pegar isso aqui, que é o escaramuça. Ou não. Na real, eu queria cavalo. Vamos buffar as tropas. Vamos pegar estábulo, tá? Estábulo é muito importante, galera. Estábulo é mais importante. Vamos dar um upgrade aqui logo pra... É... Rolosideiros. Porque aí eu vou poder recrutar pikemen. Citizen Cavalry. Horse Arches é bom. Peltasta também. Mas eu não quero isso. Eu já vou logo pegar isso aqui. Rolosideiros. Eu quero uma infantaria mais poderosa. Aqui é comércio, né? Qual é o deus do comércio? Deixa eu ver aqui. Poseidon. Haha. Shrine of Poseidon. Ele que aumenta o bônus de comércio. Aqui em cima vai ter o Poseidon como deus do comércio. Aqui embaixo vai ser indústria. Hefesto. Quando isso aqui pegar a população, eu vou fazer um templo de Hefesto. Bom. Vamos atacar. Vamos atacar em campo de batalha. Assault. Assault. Eita, ganhei um achievement. É porque eu só tive esse jogo piratão, galera. Eu tô ganhando um monte de achievement só de estar jogando ele. Vamos lá. A cidade, ela é bem básica, né? Mas ela tá mal desenvolvida, ela. Ela tá mal desenvolvida. Tá no nível 1 ainda. Tá. Por onde nós vamos atacar? Eu acho que é bom colocar os pikemen. Onde eles têm vantagem. Piquete, lança. Não é bom de lutar em terreno irregular. Pra cá é um bom lugar. Pra cá é um ótimo lugar pro pikemen vir junto. É. Pra cá também, não é? Tudo bem que o terreno é irregular dos dois lados, né? Tem uma... Tem uma ladeira aqui, ó. Mas eu acho que dá. Vamos ver. Ou é melhor atacar por aqui? Acho que eu vou atacar pelas costas. Desse jeito eu faço o inimigo ter que virar o exército dele, manobrar. Manobrar. Vem você pra cá, machadeiro. Vem você pra cá. Vamos olhar nossas unidades. É... Eu adoro o Rome 2 e o design delas. Olha. No começo é assim, mano. Simplesão. Pobre. Mas é o que tem. Ó os machadeiros. Ó o machadeiro. Esses caras vão fazer um estrago. Se pegar o inimigo pelas costas, já era. Bom... Desse lado aqui eu vou estar trazendo... Toda a galera do mal. Todo mundo que é covarde vai vir pra cá. Todos os javelin men vão vir junto aqui. Tudo na frente aqui. Mas será que vai ser uma boa ideia? Hum... Acho que é melhor... O general e o cavalo. O general e a cavalaria deveriam atacar por outro ângulo. Acho que vai ser por aqui mesmo. Não tem como atacar por outro ângulo. Um general que não seja esse ângulo. Vamos lá. Keep this formation. Cadeadinho. Nossos inimigos são fazendeiros. Camponeses, né? Sim, comandor. Vamos lá. Cadeadinho está em todos vocês. Isso, meus amigos, é por isso que eu estou confiante de vitória. O discurso... O discurso do general é sempre foda, né? Tem uns Hillman vindo aqui. Será que seria bom dar uma porradona neles? Uma cavalaria? Olha isso. Tem uns caras vindo aqui muito loucos. Vamos lá com o comandante. Dá uma porrada aqui. Pronto. A cavalaria quebrou. Agora vamos recuar para cá com a cavalaria para não tomar porrada aqui. Ataca aqui. Olha esses caras aqui morrendo, bicho. Para a lança. Está morrendo todo mundo aqui. Ah lá, morreu geral já. Todas essas multidões aqui de... De camponeses. Está tudo morrendo. Olha isso aqui. Os caras tudo ficando furados. Vai morrer todo mundo aqui. Não vai sobrar ninguém. Slingers! Por isso que eu adoro jogar de... Eu adoro jogar com facções que possuem Slinger forte e escaramussadores do começo. São muito úteis. Ataca aqui. Corre. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Vamos correr aqui para não morrer. Eu quero atacar os caras aqui. O general com um pocotó ali. Aqui é nosso. Já era. Vamos lá, general. A cavalaria do general é tão pesada, bicho. A cavalaria é tão pesada que ela não chega no inimigo. Vamos lá, general. Eu vou capturar sem precisar lutar aqui. Vamos correr com os nossos Slingers aqui. Aê! Morreu geral aqui. Acabou. Essa mistura ficou bem para caramba, né? Das unidades helenísticas e orientais persas. É muito maneiro a mistura de culturas. Vamos ficar aqui. A gente vai acabar capturando aqui. Vai acabar. O inimigo vai... Acabou. A gente capturou o meio aqui da cidade. É meu agora. Acho que acabou a batalha. Ou não. Vamos atirar aqui com os Slingers. Vamos Charjar. Acabou. Tomou, bicho. Tomou. Vai tomar um Char... Aê! Acabou. Vamos continuar. Só para matar o general inimigo. Só para matar o cara. Parem de atirar. Aê! Derruba o maluco aqui. Acabou. Deixa eu ver se o OBS não está me trolando. Aê! Está gravando normal. Às vezes o OBS dá uma trollada na gente e a gente fica fodido aqui. Mas tudo bem. É que deu uma travadinha aqui. Eu não sei se era o meu PC. Era o jogo. Era o jogo. Pronto. Acabamos com o inimigo aqui, galera. Não sobrou absolutamente nada. Primeira batalha, né? Nossa infantaria nem precisou lutar. Boa. General o pod nível. Acabou. Está caçando o kill. É isso. Pronto. Acabou. Matou o Zé Ninguém aqui. Acabou. Uma grande vitória. Os arqueiros... Olha como os arqueiros nível baixo mataram 21. Os arqueiros dele nível baixo mataram 21 unidades minhas. Para você ver como que arqueiram a parada roubada, né? Eu acho que eu vou estar substituindo os Slingers pelos arqueiros eventualmente. Só por eles serem mais fortes. Eles têm um alcance menor. Mas definitivamente eles são mais fortes. Vamos ocupar sem problema. Eu não vou ficar saqueando. Aqui, os prédios não são compatíveis com a minha cultura, né? O cara está fraco ali. Eu tenho que atacar ele rápido. Numa rápida sucessão. De golpes. Esse tem Inspire. Mais moral. Mais escravos pós-batalha. Não é isso que eu quero. Eu acho que eu vou querer um guerreiro. Conversão cultural. E velocidade de pesquisa. Os gregos têm essa vantagem aqui. Filósofo. Né? Eles têm essa vantagem aqui de poder... De poder ganhar esses bônus aqui. Pelo menos até eu poder recrutar meus pikemen. Ao invés dos... Leve pikemen. Eu vou ter que ficar fazendo o melhor que eu posso com essas unidades aqui. Vamos passar. O cara quer paz? Não vou fazer paz com você não, maluco. Eu preciso do seu reino. Eu preciso conquistar o que é seu para eu ter o que é meu. O que pesquisamos... Não pesquisamos nada ainda, né? Tá, vamos lá. Vamos pegar um vilarejo aqui de indústria. Isso aqui é LED? LED é chumbo? Legal. Desfaz aqui. Indústria aqui. Mas eu vou perder a ordem pública, né? Aqui em cima tá tudo bem. Eu acho que eu vou esperar vir a população aqui pra eu poder melhorar isso aqui. Esse cara aqui tá recrutando. Ele vai ser mais forte do que eu logo, logo. Vamos vir aqui pra cima dessa montanha aqui. Ou a gente fica mais um turno aqui na cidade. Vamos ficar mais um turno na cidade? Não tem por que sair desesperado. Olha o que nós temos aqui pra recrutar, meus amigos. Elefantes da Índia. Vamos pegar elefante. E vamos pegar... Mais uma cavalaria dessa aqui. Leve. Perfeito. Agora o inimigo vai ter que tretar com a gente de igual pra igual. Vamos roubar a comida aqui. Vamos roubar a comida com a mulher. Ele vai ficar sem comida no próximo turno. A cidade... É fraca. E ela tá sem comida. Eu consigo matar esse cara aqui em batalha. Eu só preciso que ele venha pra cima de mim. Acho que ele não vai vir pra cima de mim, cara. Vamos andar pra cá. Eu acho que ele não vai vir pra cima de mim. Já vamos andar pra cá. Esse cara tem cara de que vai ruxar. Alguma coisa vai fazer merda. Vamos ver. Ele fez outro exército. A população diária tá com problemas. A nossa espião pôde nível. A bactria aumentou aqui também a população. Vamos fazer um templo de efesto aqui pra melhorar a indústria. Como eu posso ser uma espécie de assistência? Essa mulher aqui, o que ela tem de bom aqui? Chance de sucesso... Vamos tentar fazer misdirection no inimigo aqui. Tentar sabotar o inimigo aqui. 40%. Será que vai? Envenena ele, querida. Envenenou. Nossa, perfeito. Caraca, envenenamos o cara. Eu não sei se pela estrada é mais rápido. Se o cara vai me atacar. Será que ele vai me atacar? Será que eu consigo peitar esse maluco? Será que ele vai meter o louco e vai dar a volta aqui? São tantas perguntas. Vamos direto, vai. Grasslands... Vamos vir direto pela montanha aqui. Eu acho que ele vai ruxar. Esse cara é maluco. Ele vai passar por aqui por cima. Zoom! E vai tentar tomar meu território ali. Eu vou ter que tomar cuidado com ele. Já já eu estou pegando mais defesa para as unidades aqui. Mais charge para elas. Mais defesa logo em seguida. E o estábulo. E a gente vai poder brigar com os caras. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai subir ou se ele vai ficar ali. Seria inteligente da parte dele me atacar. Mas eu acho que ele não tem comida para fazer dois exércitos para me... Ó. Ah, ele fez. Ele fez. Vamos lá. Ele tem um exército poderoso? Tem. Eastern Pikeman. Eu vou salvar. Dá aquele quick save. Eu acho que eu tenho como ganhar essa batalha. Se eu fizer direito. Se eu perseguir as unidades dele com a minha cavalaria. Eu acho que eu ganho desse cara aqui. Não vai ser fácil. Eu estou com os efeitos do comandante aqui me bufando. Vamos tentar. Aí, vamos lá. Como a gente vai fazer isso? É um desafio, né? Vamos colocar todo mundo aqui no guard mode. Para ninguém sair dando chase igual um maluco no inimigo. Bota os caras aqui dentro. Bota os javelins aqui. Os lanceiros. Todos na frente. Faz uma bela de uma linha. Vamos lá. Eu não sei se é uma boa mandar o general para o meio. Vou deixar o general aqui no meio. Para ele poder. Dar suporte. Para as unidades que vão. Que vão tentar nos flanquear. Dar suporte. Tanto para quem tentar flanquear. Quanto para quem for ser flanqueado, né? Beleza. Não dá para ver a maioria das unidades aqui. Os caras estão numa vantagem que a gente não consegue enxergar. Vamos lá. Arruma geral aqui. Vamos colocar todo mundo na formação de falange aqui. Bom, eles não vão vir para cima. Vamos colocar. Vamos colocar na formação de falange aqui. Bonitinho. Olha o tamanho da lança. Olha o tamanho da lança, bicho. Beleza. Eles têm uma defesa absurda na formação de falange. Vamos ficar aqui. Deixa o elefante aqui. E o elefante... Eu acho que eu vou usar o elefante para ajudar a infantaria, né? Conforme o inimigo for... Conforme o inimigo for trabalhando aqui... A tentativa de nos matar aqui... Eu vou usando o elefante para poder atacar o cara aqui. Enquanto isso, slingers e skirmishers, escaramuçadores, vão atrapalhando o inimigo aqui. O foda do elefante é que se eles usarem fogo, já era. Usou fogo. Estou esperando os ordens. Olha os caras ali, ó. Slingers. E a infantry ready. At the double. Vamos vir para cá. Slingers. At speed. At the double. Esse cara aqui. Está morrendo, esses escaramuçadores aqui, ó. Javalinmen. Vamos tacar a lança neles aqui, ó. Ó, 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 ó. Ready. Boa. Estão ferrados aqui. Esses caras estão muito ferrados aqui, galera. Nós temos uma vantagem que eles não têm. Boa. Acabou aqui. Acabou. Eles pegaram nossa cavalaria aqui, mas a gente está matando eles aqui com os slingers. Com os slingers, não, com os escaramuçadores, né? As vocês estão prontos, nossos ordens. E estão prontos. Para! General. E atingirar a velocidade. Rápido, agora. Beleza. Aqui parece que a gente ganhou aqui. Orders, meu senhor. Se esse cara voltar, ele vai morrer. Infantilidade em seu comando. Nós esperamos as suas ordens. Estamos em seu comando. Boa. Botão para correr aqui. Os elefantes. Vamos vir aqui com a cavalaria. Os elefantinhos de guerra vêm para cá. Eu vou charjar aqui no meio com os elefantinhos. Ataca aqui. Mais elefantes. Vem para cá. Rapidamente agora. Elefantitos. Jovemãs. Atidama. Seguem-me. Estão tacando fogo no elefante. Vai, elefante. Atropela, elefante. Atropela, elefantinho. Elefantinhos. Perfeito. Atropelou aqui. Atropelou aqui. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Vamos vir aqui com o general. Parece que a gente conseguiu. Nossa, o general está morrendo. Uma das nossas unidades está em Berserk, galera. Levy Brakeman. Pronto. Avança a velocidade. Avança o avanço. Avança o avanço. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. O elefante ficou em Berserk, mas ele está atacando os inimigos aqui. O elefante ainda está em Berserk, cara. Olha lá, o elefante atropelando o cavalinho. Eu tenho que tirar o elefante daqui. Os elefantes estão muito loucos, cara. Vamos matar eles. Não temos mais escolha. Temos que executar nossos elefantinhos, galera. Caraca, eles estão tudo morrendo. Nossos homens flutuam do campo de batalha. Este é um desplazinho. A velocidade. Jovem em men. Orders, meu senhor. Boa. Segui-me. Vem cá, general. Back, back, go through. Slingars. Jovem em men. Avança a velocidade. Vamos chargar aqui. Formação de diamante. Vai tomar um charge fudido nas costas agora, amigo. Vamos lá. Nossa, acabou. Acabamos com o general inimigo aqui. Ganhamos. Vitória. Vamos continuar. Só para a gente acabar com o que restou das tropas. Deixa eu ver se dá para matar o general inimigo. Rapaz, foi uma bela batalha, hein? Os nossos pikemen seguraram até morrer. O general inimigo está morto. Boa, matamos o general inimigo. Como você manda. Coloque-os. Levy pikemen. Ative o dobro. Vamos lá. E vamos lá. Vamos acabar com os caras que estão fugindo aqui para o nosso general upar de nível. Vamos lá. Acabou aqui. Mata geral. Foi uma boa batalha. Elefantinho cumpriu o dever dele. Eu tive que assassinar os elefantinhos. O general inimigo está morto. Boa. Tinham dois generais do outro lado. Ganhamos. Gostosa. Eu vou recuar agora. Eu vou recuar. Eu vou preencher o exército. Olha o elefante. Matou 300. 300. A nossa cavalaria leve segurou a cavalaria dele que ia nos atacar. Foi uma boa batalha. Nós vencemos uma boa batalha aqui. Olha lá. O cara morreu. O sol elefantinho morreu aqui. Coitado. Matar os reféns. Escravizá-los. Vamos liberar. Eu vou ganhar muita grana. Mas eu acho que escravizar ajuda a economia. Não ajuda? Vai embora. Boa. Eu vou vazar daqui agora. Eu vou... Talvez fazer um cerco. Eu estou muito fraco. Eu apanhei. Eu venci, mas eu apanhei. O cara está no próprio território aqui. Ele vai receber... Deixa eu ver. Ah, ele tem pouca gente aqui, galera. Eu acho que eu venço. Eu acho que eu venço essa batalha que vai vir aqui. Eu acho que eu ganho desse cara aqui, hein? Eu acho que eu venho. Vamos pegar aqui e dar um upgrade logo na capital, logo. Será que eu venço? Será que as tropas aqui dentro da cidade são fracas? Envenena aqui, querida. Ah, reconhecimento não vale a pena. Como posso servir você? Arme Sabotage. Eles nunca vão saber se eu estava lá. Ah lá, sabotou o cara, velho. A sua vontade está feita. Precisa para os órgãos. É, lupou de nível. Eu sou o Nix. Vamos pegar isso aqui. Mais chance de sucesso. Eu acho que dá pra ganhar. Vamos lá, vamos pegar o cara. Será que dá pra recrutar mais um elefantinho? Ah! 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 Ele tem unidades até que fortes, mas é tudo mob. É tudo multidão. Quick save. Dá um quick save bonito. Vamos lá. Reduzir a visibilidade? Não. Seco. Seco é bom. Clima seco é ótimo. Cara, eles vão ter que lutar com a gente pelo rio. Dá pra atravessar aqui? Eu acho que tem um ou outro espaço no rio que dá pra atravessar. Os outros não dá, não. Vamos vir aqui. Essa pontezinha aqui vai ser um massacre, né? Isso será um massacre? Quem jogou League of Legends? This will be a slaughter. Drindamere. Drindamere fala isso. Isso vai ser um massacre? Eu tô ferrado aqui. Eu vou mandar os cavalinhos pra reconhecimento. Eu vou pegar o elefante. O general aqui. Vamos lá. Será que eles virão pra cima da gente ou vão ficar ali parados? Eu acho que eles vão vir pra cima da gente. Eu não quero... Ah, eles têm um reinforcement vindo, né? Eu vou vir aqui com o general e eu vou matar aqueles slingers e aqueles arqueiros persas ali. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Ah, não, não, não dá, não dá, não dá, não dá, galera. Não vai rolar. Não dá, volta. Não vai rolar. Olha o que que tá vindo aqui. Esse cara tem que morrer. Se esses caras morrerem... Se esses caras forem pro inferno, a gente ganha aqui. O range desses caras é alto. Eles são escaramuçadores. Eles não são... Arqueiros, né? Ah, eu tenho menos soldados, mas aqui na ponte eu acabo com eles, se eu não me engano. Fica todo mundo junto aqui. Faz a formação de falange aqui. Perder a gente não vai. Vamos vir aqui pra meter tiro. Eu acho que se a gente vier aqui do lado, a gente... A gente mete tiro nos caras. Vamos tentar. Deixa eu ver... Caramba, a gente vai ter que ir mais um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Ah, tá atirando. Tem um ou outro slinger... Atirando aqui nos caras aqui, esses cavalinhos aqui. Eles têm escudo, mas eles são perigosos. Eles precisam morrer rápido. Ah, tá morrendo. Ah, morreu dois já. Esses arqueiros aqui tem range? Tem, puta merda. Eu vou mirar nos arqueiros, cara. Ô filha da puta, por que você tá vindo pra cá? O cara tá indo lá pra cima pra mirar no arqueiro, bicho. Eu vou mirar nos arqueiros porque eles não têm escudo, né? Boa, a gente tá até o pano de nível, cara. É impressão minha que esses arqueiros são mais fracos, hein? Eles não têm escudo, eles não aguentam a troca com os slingers. Vamos dar inspire no cara aqui. Boa, bufei o slinger aqui. Aqui já tá fugindo um, tá wavering, tá morrendo. Quando ele fugir, eu já vou virar no outro. Pronto, já vira no... Nesses caras aqui. Os meninos estão wavering. Os nossos estão wavering agora, né? Merda. Ô cara, não, cara. Caralho, olha a merda. O cara não consegue chegar ali. Vamos pra cá. Boa, esses caras vão tentar chargear a gente. Vão tudo morrer pros caramussadores. Olha isso. Esses caras vão tudo morrer aqui, ó. Já era, a cavalaria inimiga morreu, galera. Já era. O general está sob ataca. Pode atacar o general à vontade. Vai morrer. Boa, acabamos com a cavalaria dos caras aqui. Tentou vir pra cima, morreu. Não deu certo essa... Essa empreitada, né? Será que eu deveria mandar o elefante? Vamos mandar o elefante pra cima. Ó, mais um vindo aqui, galera. Mais um. Esse aqui vai morrer também, ó. Ó, vai tomar a lança na fuça. Olha isso. Cavalinho chorando. Vamos lá, elefante. Esse cara aqui já era. Wavering morreu. Já era. Atira aqui com os slingers. Vamos lá com o elefantinho. Se o elefante entrar em Berserk, a vantagem é nossa. Vai, elefante. Vai, elefante. Vai, elefante. Vai, elefantinho. Maldita infantaria. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui. Ai, tacaram o fogo. Ficou em Berserk. Vamos ver o dano que o elefante vai dar lá no meio. O elefante em Berserk lá no meio é bom pra gente, não é? General! Olha lá, olha lá, o elefante pisando em geral. Caraca, o elefante tá muito louco, cara. Deixa eu vir com o meu general aqui. Se eu jogar bem com o general, ele sobrevive. O elefante está botando os caras pra correr, mano. Tá engraçado. Boa. Reifantes, reifantes, avanços! Que são as suas ordens? Briga-os! General! Boa! O elefante tá funcionando. A estratégia do elefante maluco. A estratégia do elefante maluco tá dando certo. General! Mano, o elefante tá muito louco ali, atropelando todo mundo, galera. Ataca aqui! Ataca aqui! O elefante tá pronto. Pipe-o, ready for orders. Quick march! We await your order. Forward! General! Asi-com-mar! O elefante... Aê, ganhamos, cara! Aê, boa batalha! Eu acho que agora dá pra tomar a cidade sem resistência, não é? O inimigo general está morto. Ah, beleza. Conseguimos. O elefante ficou meio doidinho. Ele ficou meio doidinho, mas a gente matou todo mundo. Ah, perdemos um elefantinho aqui. Olha isso, bicho. Olha isso. Muito bom, cara. Acho que acabou, né? General, o pôr de nível. Ótima batalha, lendária. Eu vou carregar esses elefantinhos pra sempre, ó. 402 kills. Ele entrou em berserk ainda. Atropelou todo mundo. Morreu. Será que a cidade artacoana é nossa agora? Eu não vou liberar os cativos. Por terem me dado trabalho e pela petulância, eu vou matá-los. Beleza. O pamos. A cidade não tem resistência. É minha. É minha. Auto resolver. Toma. Toma. Ah, perdemos a cavalaria. Droga. Tá bom. Eu posso subjugar, mas não vale a pena. Eu vou só ocupar. Pronto. Área destruída. Caramba. Fomos bem, hein? Fomos bem até demais. Normalmente eu não jogo tão bem assim. Tem uma facção aqui do lado do meu aliado, ó. Será que eles são inimigos? Fadara. Não, é Sagartia. Ih, eles me odeiam. Eu vou destruí-los próximo. No próximo movimento que eu vou fazer aqui. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aqui. Eu não sei se esses caras vão me atacar a qualquer momento. Eles me odeiam. Eles me odeiam. Eu não sei se eles vão querer declarar a independência da Pártia. Será que eu consigo transformar esse cara em satrápio? Esse cara não gosta de mim. Deixa eu ver. A versão cultural e deu presentes pra Pártia. Isso é anterior ao jogo. Se juntar a guerra contra... Ih, eles tão meio puto, né? Eu poderia me juntar com a guerra com os caras aqui, mas não é uma boa ideia pra mim. Aqui... Deixa eu ver se eu já posso recrutar Pocotó. Não posso ainda. Falta quatro turnos pra recrutar um Pocotó. Vamos pegar aqui bônus com lança. Eu sou o grego, né? O que é isso aqui? Beastmaster. Mais moral pros elefantes. Olha. Mais armadura pros caras que carregam escudo. Mais zelo. Bônus pra infantaria. Acho que não. Ordem pública na província local é melhor. Deixa eu pensar. Talvez eu nem use cavalo. Talvez eu use só elefantinho, galera. Tá muito fraco, vai embora. Tá todo mundo muito fraco. Embora eu ache que eu tenho condições de continuar. O general tá bem forte. Eu vou me curar em quanto tempo? Seis turnos. Ah. Eu acho que dá pra esperar um tempo. A facção inimiga foi destruída. Eu vou ganhar dinheiro com esses caras aqui. Vamos lá. Eita. Destrua ou subjulgue uma facção. Capture três assentamentos. Tô ganhando um monte de conquista nesse jogo aqui. Coisas que você não ganha quando joga o jogo piratão. População infeliz em área. Não é problema meu. Relatório de construção. A Pártia se juntou na guerra contra a Corazmi. Corazmi é esse cara aqui em cima? É meu ali? É meu aliado? É. É meu vizinho. Eu provavelmente vou ter que destruir os inimigos da Pártia ali. Os inimigos dos meus aliados ali. Vamos vir aqui. Faz uma cidade. E faz um Masterfield. Eu vou precisar de tropas aqui. Não tem escolha. Aqui já pode recrutar as unidades que eu queria. Os Pykemen. Será que eu consigo voltar pra cá? Acho que eu vou vir pra cá com esse cara aqui. Eu vou recrutar com ele. Aí com ele eu vou passar pro outro exército quando eu chegar aqui. É o... É o... Acho que é o mais inteligente, né? Aqui eu já vou poder recrutar. Eu vou poder passar uma tropa pro outro exército. Mas e aí? Vale a pena sair daqui? Será que a cidade vai cair? Eu vou ficar mais um turno parado aqui. Quando eu tiver os soldados eu venho pra cá. Aí nessa província aqui. Ou nessa daqui. Eu passo as unidades pra cá. Vamos passar. Agora é esperar, galera. Acabei de conquistar a cidade. Atacar agora não é inteligente. Se eu atacar qualquer vizinho aqui agora. Eu tô fraco. Eu vou apanhar. Seu certo seria jogar recuado aqui. Eita! Uma praga, maluco! Desize! Ah, cara! Ah, não, bicho! Ah, não, cara! Vamos ficar aqui na beirada. Tá de sacanagem comigo, né? Porra, você tá de palhaçada comigo. Desize, cara. Por dois turnos. Uma praga. Aí não, né? Vamos vir aqui. Esse inimigo é fraco. Esse aliado aqui é mais ou menos. Será que ele aceita uma aliança defensiva? Ele não aceita uma aliança defensiva. Ah, como eu destruí a Arya e guerrei com a Arya, ele não gosta de mim, porque a Arya era amiga dele. Ok. Tem muita gente que só me odeia. Eu não vou conseguir fazer amizade tão fácil aqui. Vamos fazer um templo de Efésico aqui, pra indústria. Aqui tá tranquilo. Vamos vir aqui com esse cara aqui. E vamos começar a recrutar um pessoal bom. Aqui em cima é menos comida, mas é mais crescimento e ordem pública. Vamos fazer. Ficamos sem comida, né? Ficamos sem dinheirinho, né? Eu não vou investir aqui, não. Eu vou investir só aqui. Só na capital. Vamos fazer o seguinte. Agora sim, galera. Eu posso recrutar duas Citizen Cavalry. Cavalaria de civil aqui. Que é melhor do que... As outras cavalarias que eu tinha, né? A Light Cavalry. Eu acho que eu vou mandar embora essas tropas aqui, vai. Manda embora esse Slinger. Não vai servir pra nada. Vamos recrutar, então... Duas Citizen Cavalry. Ou três. Eu vou recrutar três. Não tem problema. E só. Depois eu vou trocar meus Spikemen. Por uma cavalaria decente. Por uma unidade decente. Esses caras tão dando conta. É o early game ainda. Eu posso utilizar eles na formação de Falange. E eles vão tankar tão bem. Quanto qualquer unidade. Eu não vou precisar mexer... Mexer demais, não. Tá tranquilo. Vamos passar. Eu espero que essa doença desapareça em dois turnos. Senão eu tô ferrado. Ah, uma criança morreu. Puta merda. Apareceu uma praga ali embaixo. A praga tá se espalhando, cara? É uma praga que tá se espalhando por todo o território. A Trishan... Tá acontecendo a maldita praga aqui. Tá matando todo mundo aqui. Eu não sei como é que faz pra evitar uma praga. Mandar um presente. Mandar um presente. Esse cara que é o meu general, né? Vamos promover ele. Promove ele. Eu acho que é bom... A minha criança morreu. Meu filho morreu, cara. Eu vou casar... O meu personagem. Pronto. Ele casou com uma mulher nova. Alexandra. Eu vou... Esse cara é leal a mim. Ele tá com uma doença, bicho. Vou casar meu general. Pronto. Vamos vir pra cá. Esse cara na beirada aqui. Ele vai me atacar? Se ele me atacar aqui, eu me defendo. Foda. Será que esse cara vai me atacar, bicho? Será que será que ele vai me atacar? O cara tá na beirada aqui, mano. Eu tô ficando... Eu tô ficando sem opções aqui. Filho de uma égua. Quando é que essa disease vai desaparecer? Pra gente não ficar preocupado aqui. A gente nem se curando tá por causa da doença. Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. O tempo de Poseidon ajuda na comida e no comércio, né? Aqui eu vou fazer... Aqui eu vou fazer escaramuça, tá? Pra poder ter unidades melhores. Ah, eu recrutei três cavalos bons. Eu acho que tá na hora de recrutar... Um lanceiro. Acho que não adianta recrutar mais lanceiro aqui. Deixa eu ver. Vou recrutar um... Eu vou recrutar um pikeman. Por que não? Vamos lá. Some, doença. Vai embora, doença. A doença tá lá embaixo. Sumiu, galera, a doença. Bom, já pegamos aqui e aqui. Já pode fazer estábulo. Então vamos pegar a tecnologia agricultura aqui. A doença desapareceu. Vamos passar... Vocês pra cá. Vocês pra cá. Desce vocês. Deixa eu ver... Desce você também. Vamos lá. Pronto. Esse cara aqui vai correr pra cá, bicho. Os inimigos... Os... 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 Os vizinhos, né? Não estão nos atacando. Estamos safe. Estamos safe. Temos os cavalos bons aqui. Temos um pikeman novo. Estamos safe. Vamos fazer um templo de efesto aqui. Indústria. Vamos melhorar aqui a indústria aqui pra ganhar grana. É isso, galera. Tamo voando. Tamo voando. Vamos vir aqui. Nós temos grávitas. Essa aqui é a mulher do cara. Mandar um diplomata? Não precisa, né? A autoridade quando tiver... Ela pode ser generoa? Acho que ela não pode ser generoa, né? Espalhar rumores? Não. Eu quero que esse cara seja bom. Deixa eu ver... Eu vou promover a minha mulher. Pronto. Agora a minha família aqui no trono... Deixa eu ver como é que tá o sumário aqui, ó. Dinastia de Diodotos, que é a minha. A minha dinastia tá no comando aqui. Likes Greeks, likes Romans. É, ok. Ok. Então, muito bem. Nós somos um reino. Uma hora a gente vai poder virar um império. Aí sim. O império vai ser bom pra gente. Politéia não é legal. A gente perde lealdade. Politéia seria o mais próximo de democracia. Não é muito bom. Mas o império é perfeito. Pra... Pra... Em reinos que ficam longe dos outros. É maneiro. Vamos lá. Outra doença. Caraca. Essa doença, ela fica se espalhando por todas as cidades. Ela vai dando a volta, cara. Encontramos a Pérsia. Vamos recrutar mais, é... Pykemen fraquinho aqui. Pra gente poder se defender dos vizinhos que vão começar a agressivar contra nós aqui. Vamos melhorar aqui. Mais ordem pública por sanitação. Vai ter revolta já já. O vizinho, ele é até que forte, mas a gente tem cavalo melhor. Vamos entrar aqui. Pronto. Agora sim. Agora a gente pode recrutar... Ou no próximo turno, a gente vai poder recrutar uns perióicos. Deixa eu mandar esses caras embora. Tchau. Vamos passar. O que que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara tá lutando contra o meu vizinho? Ultrapassou aqui, maluco. Sargatia... Ei, fizeram uma aliança. Agora eu não posso matar meu vizinho? Ele é... Peraí. Peraí. Peraí, você tem aliança ou não? Ah, ele tem uma aliança defensiva com o meu aliado aqui, cara. Com o meu vizinho. Caramba, safado. Filho da mãe. Esse cara me prejudicou agora. Ah, desgraçado, cara. Vamos ter que ir embora daqui. Vamos ter que atacar o vizinho que tá aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar que ele tá enfraquecido? Caramba, cara. O cara é safado. O cara... O cara foi lá e passou. Passou a aliança com o maluco ali. Deixa eu ver. Acho que eu vou continuar pegando bônus aqui. Bônus de cerco não é interessante no momento. Eu preciso pegar economia. Cultura, não. Eu preciso pegar... Ah, eu não tenho um campeão, né? Eu não tenho um champion. Vamos pegar upkeep. Não, peraí. Crescimento com as províncias. Indústria. Perfeito. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Já podemos recrutar os peltastas, que são ótimos. Por sinal. Peltastas serão o que nós vamos usar pra lutar. Vamos recrutar dois machadeiros aqui. Agora o nosso exército tá completo. Tá praticamente completo aqui. Vamos vir pra cá com esse exército fraquinho. Pra cercar o nosso inimigo ali. Como os nossos aliados fizeram um aliado, eu não posso brigar com o aliado dos nossos aliados. Vamos ver se eu consigo ficar de boa com eles aqui. Não se caminhar como um desespero. Se você tem algo a dizer, diga como um homem civilizado. Não dá. Eles são puto comigo porque eu matei os amiguinhos deles daquela vez. Então eles não vão querer ficar aliado comigo. Vamos vir aqui. Eu tô ganhando bônus de sucessão aqui no reino. Eu tô ficando poderoso. Asegurar lealdade? Quem é esse cara? Esse cara não gosta de mim. Ele é de uma família grega. Ele... Entendi. Ele tem menos lealdade pra cada província que o grego não é dominante. Eu vou mandar um diplomata pro partido... Ah, eu tenho que mandar um diplomata pra outra região. Não vale a pena. Deixa eu ver um negócio. Eu vou mandar ele como um diplomata pro vizinho aqui. Pronto. Vai lá. Você vai de diplomata lá pra ajudar a gente. Vamos pegar dois slingers aqui. Só pra gente poder brigar. Contra os inimigos dentro da cidade ali. Que vai... Que vai ser o palco do cerco aqui. É uma facção nômade. A propósito da Rai. A Pártia é nossa vizinha. Será que ela é mais poderosa do que a gente? Eu acredito que não, né? Nós temos o elefantinho. O elefantinho... Não dá pra colocar nome nele, não? Não dá pra colocar um nome no elefantinho, não? Vamos lá. Ah, recrutamento de cavalaria ou treinamento? Experiência, né? Causas nato... O quê? Caraca! Meu diplomata me traiu, bicho. E a minha mulher morreu! Bicho. Esse cara me traiu, velho. Eu mandei ele pra trabalhar. Caralho! Cara, tá tendo intriga política toda hora, cara. A minha mulher foi assassinada, bicho. Vamos vir pra cá devagar. Esse cara tá fugindo de alguém aqui, né? Ué, esse aqui é meu vizinho? Pera aí. Pera aí. É, esse aqui é meu vizinho que tá brigando contra o cara ali. Meu vizinho tá brigando contra os malucos aqui. Será que ele ganha o cerco ou ele perde? Não seria uma boa hora pra trair meus vizinhos, né? Deixa eu ver esse cara aqui embaixo. Eita! Olha que interessante. O meu... Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Olha o que aconteceu. O meu vizinho aqui perdeu o aliado aqui. O aliado perdeu a batalha. Vamos ignorar tudo o que tá acontecendo aqui. Vamos vir pra cá tomar o reino dos malucos aqui, ó. O aliado defensivo dele foi morto aqui. Vamos tomar essa cidade aqui dos vizinhos aqui. Caramba, cara. Acontece uma desgraça. Aí logo depois acontece uma coisa boa. Rome 2 é assim. É completamente... Completamente despirocado de vez em quando. Eu não tenho como recrutar nenhum agente que vai me ajudar aqui. Talvez um dignatário, né? Pra poder fazer a cidade ser... A cidade ser mais tranquila. Depois eu faço isso. Vamos passar aqui. Maluco! Há um pega pra capar bolado nessa região do mundo aqui. É doença. É briga. É muita coisa aleatória que não tem nos Total Wars modernos. Que atrasam o desenvolvimento, né? Você avançar contra os outros. Beleza. Beleza. O cara retornou da missão. Eu espero que esse cara... Ah lá, tivemos... Ah lá, o cara... O meu aliado aqui destruiu o inimigo dele. O meu aliado destruiu o inimigo dele é ótimo pra gente. Vamos pegar um bônus aqui de upgrade na cidade. Melhor coisa que a gente faz. Aqui eu tô ganhando mais um. Aqui é zero, mas tá tudo bem. Vamos ver se o inimigo que a gente vai atacar tem amigos. Se não, a gente vai arrumar problema com mais de um. Eles não gostam de nós porque nós somos amigos da Aracodza. E ele é Satrap dos Seleucos. Ok. Adeus. Adeus. Declara guerra. Eles são aliados de todo mundo. Ah, só os Seleucos vieram. Beleza. É nossa cidade. Não precisa nem lutar. Ok. Eu não vou subjugar. Eu vou ocupar porque faz parte da minha... Faz parte da minha província, né? Eu vou matar porque os meus aliados vão gostar. Beleza. Aqui tem um exército grande aqui dos caras. Eu não tomei a cidade, né? Tem uns caras aqui. Quem que tá em guerra comigo? Eu tô em guerra com todo mundo. Caralho. Todos os Satrapios dos... Menos a Pártia. Ok. Eu tô em guerra com esses caras aqui também. Não. Esses caras estão em guerra com a Pártia. E se eu virasse amigo deles? Eu já sou amigo deles, né? Você está bem-vindo. Mesmo meus ancestrais e pessoas expectam a falar com o propósito e honra. Boa. Eles vão ficar ocupados com a Pártia ali. Enquanto eu vou entrar em guerra com os caras aqui. Deixa eu vir pra cá, então. Passar por aqui, né? Acesso militar. Será que ele deixa? Não. Ele não aceita acesso militar. Droga. Ele tem aversão cultural a mim. Por ter aversão cultural a mim, ele não aceita que eu passe por aqui. Deixa eu ver. Eu posso pegar uns bônus aqui que são muito legais, né? Vamos pegar esse aqui. Conversão cultural. Aqui não dá pra atacar. É impossível. Dá pra envenenar com a mulher aqui? Sabotagem. Vamos lá. Sabotagem. Será? 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 Ah, ela falhou. Foi exposta, droga. Ela tá com um debuff. Ah, mas ela upou de nível. Eu sou inestimável. Ela foi exposta. Vamos ter que esperar ela voltar ao normal, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos tomar a cidade. Vamos tomar essa idade. Hum, eu vou só ocupar. Lutear? Vale a pena? Vamos só ocupar, vai. Ah lá. Imperium. Viramos. Agora nós somos elegíveis a virar o Império. Caso queiramos. Dá pra fazer mais um edito? Acho que ainda não dá. Só no próximo turno. Bom. Esse cara aqui pode correr. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas a gente só vai descobrir o que ele vai fazer depois, galera. No próximo episódio de Total War Rome 2, nós vamos estar lutando contra esses caras aqui que são bem mais fracos do que a gente, pelo que eu tô vendo. E vamos estar descobrindo o que ele vai fazer. Mervi é uma cidade fraca. Mas pra atacar, o cara tem que vir por aqui, ó. Ou por aqui. Ou por aqui. Ou ele vai vir pra cá, pra cidade grande aqui. Ou ele vai subir aqui. E aí eu vou estar vindo pra cá com esse cara aqui rapidão, na canelinha. Na velocidade mil aqui, ó. Não, doido. Não, filha da puta. Ah, mano. Não vou mais. Bom. No próximo episódio a gente vê o que vai rolar aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Comentem aí. Fui.